As vezes sou um abismo tão profundo que ao olhar pra dentro de mim sinto vertigem, caindo-me nas entranhas do mundo. As vezes sou uma planície tão extensa que ao olhar pra dentro de mim perco-me num horizonte vago, sem fim. As vezes sou um deserto tão escaldante que ao olhar pra dentro de mim não sei se paro ou sigo adiante. As vezes sou um planalto tão irregular que ao olhar pra dentro de mim embrenho-me em depressões cheias de espinhos e cipoal, cercadas de montanhas difíceis de escalar. No mais das vezes, apraz-me ser este relevo, pois ao olhar pra dentro de mim sou nova paisagem a cada dia. Não conheço monotonia. Se hoje sou depressão, amanhã sou majestosa montanha, com meu olhar otimista, olhando o mundo a perder de vista. Depois de amanhã sou verdejante colina, com flores, pássaros e rios de água cristalina. Sou vida que não conhece rotina. Não conheço monotonia. Amém. 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 Amém.